Permitem-nos ver os resultados das políticas do Governo PSD e CDS. E o que nos dizem os dados divulgados pelo INE? Dizem-nos que o Governo aumentou o número de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza? Dizem-nos que o Governo aumentou a pobreza e aumentou a intensidade da pobreza? Dizem-nos que o Governo aumentou o número de pessoas em privação material e em privação material severa? Dizem-nos que o Governo aumentou o número de pessoas em risco de exclusão social e aumentou o número de crianças pobres. Mas estes dados também nos mostram que o Governo agravou as desigualdades sociais. Ou seja, o Governo engordou os mais ricos, ao mesmo tempo que emagreceu os mais pobres e ao mesmo tempo que criou novos pobres. De facto, o rendimento dos que são considerados pobres é hoje mais baixo do que o rendimento que tinham antes deste Governo tomar posse. Estamos a falar de menos 5% do rendimento e estamos a falar das pessoas mais pobres. Entretanto, antes deste Governo tomar posse, os 10% mais ricos tinham um rendimento 9 vezes superior aos 10% mais pobres. Em 2013, este valor subiu para 11 vezes. Estamos a falar do agravamento das desigualdades sociais porque estamos a falar do trabalho do Governo. Falamos de pobreza, mas também estamos a falar das opções deste Governo. Falamos de miséria porque estamos a falar das políticas de miséria deste Governo. Estamos a falar de engordar os mais ricos e emagrecer os mais pobres porque estamos a falar de ideologias. E ao fim e ao cabo é falar de ideologia do Governo que nós estamos aqui a tratar hoje. De resto, não é novidade para ninguém. O Governo protege os mais ricos, nem que para isso tenha de multiplicar a pobreza. Ó Sr. Ministro, eu espero que ainda venha a intervir neste debate, desde já, uma pergunta. Como sabe, aliás, melhor do que ninguém, este Governo, para além de ter promovido o desemprego, tanto no setor público como no setor privado, ainda cortou substancialmente o rendimento social de inserção, os abonos de família, as pensões sociais, a ação social escolar, o subsídio social-desemprego e por aí fora. E eu gostaria, Sr. Ministro, que depois pudesse dizer, se não lhe parece que foram estas políticas do Governo que levaram à triste situação que hoje vivemos e que os dados do INE vieram afinal confirmar.